Vamos gravar esse vídeo depois? Vamos fazer depois esse vídeo? Não sei. Acho que eu vou... Vou caçar Pokémon agora um pouquinho. Ô, sucesso Bigger, corta aí, depois eu penso nisso aqui. Exatamente isso, é isso que eu pesquiso há 11 anos. E estudar a mente humana pra entender por que algumas pessoas conseguem ser obstinadas, algumas vezes até obcecadas, e fazer as coisas quando tem que ser feito, e outras pessoas, outro grupo de pessoa, simplesmente empurra com a barriga e deixa pra depois. Qual é o grupo que você faz parte? Eu sei que você faz parte dos dois grupos. Tem momentos que você faz coisas absolutamente precisas, na data e tudo mais, quando tem que ser feito, e tem momentos que você procrastina. O fato é que muitas pessoas podem dizer pra você, procrastinar é péssimo, você não tem que procrastinar, mas todo mundo procrastina. Em alguma coisa você procrastina, isso é natural, eu procrastino. Só que o grande ponto aqui é, qual o nível de procrastinação que você tem? O quanto você procrastina? O quanto você deixa pra depois? Porque existem momentos onde você tem que entregar algum projeto, e você gasta meia horinha fazendo uma outra coisa, pra gerar um prazer imediato, e depois você vai e entrega o projeto. Agora o problema é se os seus projetos estão atrasados, se você fica o tempo todo correndo atrás do prejuízo. No próximo vídeo, que eu vou falar sobre adrenalina, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero que você entenda, procrastinar nunca vai sair da sua vida. A ideia é como diminuir isso massivamente. O que é que você pode fazer pra diminuir isso massivamente? E eu vou te dar algumas estratégias aqui. O primeiro grande ponto pra você realmente tirar a procrastinação da sua vida, é você ter um propósito muito bem definido, um propósito muito claro, sabe? Clareza é poder. Quanto mais claro você tiver a visão do que você quer realizar, mais forte isso fica dentro de você. Mais sem sentido vai ser gastar tempo com outras coisas. Outro ponto importante é você ter uma agenda realmente definida pra quando você vai fazer. Porque muitas pessoas têm aquela seguinte programação do dia, né? Ah, hoje eu tenho que fazer essas cinco coisas na minha lista de atividades diárias, o que não funciona, né? E aí a pessoa fica cozinhando o galo ali, enrolando ao longo de todo o dia, e chega no final do dia, tem tempo pra fazer duas atividades, só que tem cinco pra fazer. E aí se sente angustiado, ansioso e tudo mais. Então ter horário pra poder fazer as atividades dentro de uma agenda eletrônica ou de papel ajuda muito. Eu acho que essas dicas já estão boas, já acho que a gente já pode... Não... Vamos gravar depois? Tá tão... Vamos pra praia. Depois a gente faz isso. Ok. É... ok. Outro ponto importante é você perceber que o que você vai fazer vai ter começo, meio e fim. O que motiva muito as pessoas, estimula muito as pessoas é conseguir terminar alguma coisa. E o que normalmente acontece? Você tem que fazer um projeto que vai demorar, de repente, oito horas pra você terminar. E aí você pega alguma coisa mais rápida que você comece e termine pra sentir esse senso de... Uau, concluir. O senso de concluir, o senso de fazer alguma coisa que teve um fim, gera alguma coisa positiva dentro de nós. Só qual que é o desafio? Se você focar somente em tarefas mais fáceis de fazer e não projetos, você vira um tarefeiro. Eu falo muito disso dentro do método Cronos. Os senhores do tempo aprenderam a combater isso dentro deles e hoje dominam essa situação. Mas a maioria das pessoas que eu conheço são tarefeiros. Eles estão focados em pequenas coisas que geram uma realização no curtíssimo prazo. Mas prejuízos em relação aos projetos em longo prazo. Bom, acho que agora deu. Agora a gente já pode ir. E outro ponto muito importante é você aprender a dominar a sua mente. Nós falamos no método Cronos muito isso. O problema não tá ligado a uma ferramenta, de fato. A usar um reloginho que fica contando o tempo em cima da sua mesa. Não tem nada a ver com isso. O domínio interno é que faz toda a diferença. É a história que você conta pra você sobre o que você tem que fazer no seu ambiente. É o self-control, é você ter domínio próprio de fato. É quando vier aquele tipo de pensamento do tipo Ah, mas eu posso fazer isso aqui só um pouquinho? É inofensivo. E quando você vê, foram 15 momentos inofensivos, cada um de 20, 30 minutos. E o seu dia acabou. Então nesses momentos você tem que ter um combate interno, uma frase de combate interno pra que você se torne cada vez mais pontual no que você tem que fazer. Então entenda, procrastinar de uma forma pequena é até salutar. Não é nenhum problema. O problema é quando procrastinar se torna algo patológico. Por exemplo, projetos atrasados e clientes deixando de fechar com você. As pessoas da sua família reclamando. Você ganhando peso. Você tendo prejuízo nas quatro áreas da vida que eu falei lá no começo dos vídeos da Semana Produtiva. Agora, se você é do tipo que procrastina pra gerar adrenalina em você, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo da Semana Produtiva. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho